A pergunta é se o Governo intenciona ou escoltar as entidades para o encontro de uma solução? Sem dúvida. Ainda esta semana terei uma reunião com autarcas da região e precisamente para sinalizar isso. Já tive a oportunidade de receber o estudo que os autarcas desenvolveram para a BCI. Estamos a analisar. O compromisso mantém-se. Iremos tentar encontrar essa solução. E depois, claro, que as órdenes de engenheiros, todos os interessados, serão ouvidos, o setor económico, o setor social, as câmaras municipais, todos têm de ser envolvidos para uma solução. Agora, a situação de hoje, quem vive o drama da BCI diário, percebemos que temos que encontrar uma solução e o Governo está cá para encontrar. Muito obrigado. Uma outra questão sobre a interrogue. E acompanha a posição desta colega Castro Almeida naquilo que será o estudo também do TGVL, que é necessidade de trás de anos. Foi uma posição do Governo de poder. A Cimeira Luso-Espanhola foi clara. Pela primeira vez, colocámos também, como possibilidade de estudo, a ligação Porto-Vila Real-Bragança-Sanábio. E, portanto, é uma mudança. É começarmos a pensar no território nacional, não só centralizado em Lisboa, mas termos outras dimensões dessa ligação ibérica. E esta é uma delas que nós queremos ver estudada. Assim como a ligação Faro-Elva-Sevilha é outra dimensão. E, portanto, termos um território cada vez mais coer-se também do ponto de vista infraestrutural. As grandes infraestruturas não têm que ser só na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, a área metropolitana do Porto e toda a sua região envolvente têm muito a ganhar, pelo menos para já, o estudo daquilo que poderá potencialmente ser essa ligação. Repito, Porto-Vila Real-Bragança-Sanábio. Ou seja, a ligação à alta velocidade que colocará o Porto a menos de 3 horas de Madrid e de toda esta região. E, por isso, este governo tem uma preocupação grande de coesão territorial e de uma visão integral daquilo que é o território nacional e não compartimentada. Não consegue apontar uma data para... estamos numa fase inicial, não estudo, mas consegue apontar no horizonte uma data para essa... Não consigo. Infelizmente não consigo. Adoraria ter essa varinha de condão para poder deslindar esses prazos todos? Não. O que o governo português conseguiu foi este ganho de causa. Que é histórico, eu diria, que o governo espanhol também anuísse no sentido de estudarmos a ligação Faro-Elva e a ligação Porto-Vila Real-Bragança-Sanábio. E, já agora, uma terceira que também ficou vertida no documento final, que é a ligação em mercadorias e passageiros à Aveiro-Salamanca. E, portanto, não deixa de ser importante, não em alta velocidade, mas não deixa de ser importante. É muito importante, nomeadamente, para esta região centro, que também é tão fervilhante em termos de crescimento económico e contribuinte líquido para o valor acrescentado do grupo nacional. E, portanto, desse ponto de vista, também é muito importante sinalizar que a Cimeira também trouxe esse desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Por favor. Muito obrigado a todos. Professor Victor ēr